Existe investigação criminal sigilosa até que haja um decreto judicial determinando sigilo. E quando esse decreto de sigilo é determinado por uma autoridade judicial, não é para esconder da sociedade. É para que, mais tarde, isso seja apresentado com mais profundidade, sem prejuízo de uma divulgação anterior, para atrapalhar a investigação. Então, mesmo quando há decreto de sigilo, mais tarde a sociedade tomará conhecimento. Portanto, tudo isso que é dito aqui é para que a sociedade saiba, no mandamento constitucional da publicidade, os fatos praticados pelos gestores públicos. Quando nós assumimos o comandamento de uma empresa pública, é diferente de um comandamento de uma empresa privada. Na empresa privada, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. É uma coisa, é um sentido. No serviço público, nós só podemos fazer o que a lei manda. E os dois preceitos, apesar de parecidos, são completamente distintos. Na empresa privada, você faz tudo o que a lei não proíbe. Na vida pública, você só deve fazer o que a lei manda. E são duas coisas completamente distintas. Exatamente porque em uma você é proprietário e na outra você é apenas gestor. da coisa alheia pública, da réis pública, da coisa pública. Por isso, o senhor delegado-geral vai detalhar aqui a forma como as coisas se engendraram para chegar a este aspecto de aparente fraude apurado na polícia para julgamento pelo Poder Judiciário ou manifestação do Ministério Público. O senhor delegado-geral vai apontar aqui o cerne da denúncia de alguém que veio a se transformar numa investigação policial com pedido de cautela ao Poder-Geral de cautela do Poder Judiciário na emissão de decretos provisórios de prisões. E esse Poder-Geral de cautela foi exercido com essa prisão temporal do senhor prefeito que aqui se encontra. Essa é a fase, mas o móvel da denúncia é o mesmo da investigação criminal e o delegado-geral vai informar o conteúdo delas para os senhores ter o claro de que empresa se fala, de que montante se fala, quem contrata, quem não contrata, quem deveria prestar serviço, quem não presta, que empresa que deveria funcionar com a interesa dos seus bens próprios, privados, em relação ao serviço público, e se não houve isso, que houve a utilização de máquinas públicas ou uma hipotética contratação de servidores diaristas no lugar de alguém que deveria ser da empresa e de modo informal o pagamento feito em banca. E nós sabemos que o dinheiro, a oficialidade deve ser seguida pela gestão pública. Então, como alguém paga em banca alguém, isso se dá no balcão de negócio privado. No reglamento público, os atos são oficiais, todos eles. Então, essas coisas são imposições ao gestor público. Por isso, a criação da superintendência estadual de combate à corrupção. Daí, essas investigações têm andamento. Essa difere daquele caso inicial de 2012 e daqueles outros inquéritos instaurados em 2012, que parte deles ainda tem andamento. Outros foram concluídos e encaminhavam ao judiciário. Este se refere a evento posterior. Doutor Alves Pera.